O jogo no estádio 1º de maio teve 4 gols e foi o Remo que largou na frente. Aos 40 minutos, Jaderson cruzou na área e Ítalo desviou para o fundo das redes, 1x0. Aos 2 minutos do segundo tempo, veio mais um. Chute direto de Raimar, de perna esquerda, Remo 2x0. Mas a reação dos donos da casa veio. Aos 13 minutos, Hélder fez para o São Bernardo, de cabeça. E aos 39 minutos do segundo tempo, empate. Cauã bateu de perna esquerda, de fora da área e deu números finais ao jogo. São Bernardo 2, Remo também 2.